Se eu der na porta, eu vou dançar Eu faço a troca, eu sei dançar só Eu sempre virei assim só Eu tenho meu caminho Não gosto de me solucionar de noite Eu quero te ver com a liberdade Não venha me ajudar o dia que é meu Nosso sonho é assim, devem tentar ser na vez É importante mais O tempo, o tempo, o tempo, o tempo Não vou olhar pra trás Eu vou continuar na vida estrada Eu vou me dançar nessa sacada Não venha a estragada, o dia que é meu Essa é a hora e a vez Não tem quem sabe, ou talvez, que sempre em frente eu tô Exato aqui dentro, amor, amor O que me acaba, eu sei Algo que eu sempre esperei Ouça sucesso Estou aqui Eu vou dançar Eu faço a troca, eu sei dançar só Eu sempre virei assim só Eu tenho meu caminho Eu vou continuar na minha estrada Eu vou me dançar nessa sacada Não venha Não, não, venha A tua família quer Só você Eu vou me dançar 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 Obrigado.